Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula de Geometria Plana. Vamos aproveitar agora aqui para começar já essa aula resolvendo o exercício que eu deixei para vocês na aula anterior. O exercício é fácil, a gente tem aqui um paralelogramo, e eu tracei aqui as distâncias de cada um dos vértices, a distância de cada um dos vértices, até uma reta que eu posso dar o nome aqui de R. Só que tem uma das distâncias que eu não conheço, e aí agora o meu problema vai ser exatamente descobrir quanto é que vale essa distância. Tá bom? Bom, vamos lá. Eu estou enxergando aqui alguns trapézios, né? Eu estou enxergando esse trapézio, esse trapézio aqui, um trapézio aqui, tem outro trapézio aqui, mas o trapézio que eu vou usar de verdade para resolver esse exercício vai precisar dessa diagonal que eu vou traçar aqui. Então, de todos os trapézios possíveis, eu escolhi traçar essa diagonal e ficar com esse trapézio. O que é que ele tem de especial? Nada. Ele não tem nada de especial. Mas, se eu fizesse a mesma coisa que eu fiz para esses dois vértices, que são vértices opostos, fizesse para os outros dois vértices opostos. Ou seja, se eu traçasse essa outra diagonal aqui. Uma coisa que eu sei sobre paralelogramo, na verdade, uma das definições possíveis de paralelogramo, diz que esse ponto, que é o ponto de interseção das diagonais, é o ponto médio das duas. Ou seja, ele é ponto médio desse daqui e é ponto médio desse aqui também. E por que isso vai ser legal? Porque agora, esses dois trapézios que eu escolhi para trabalhar, eles têm, se eu traçar daqui para cá, esse segmento vai ser base média nesse trapézio. E também vai ser base média nesse outro trapézio. Ele vai ser base média no trapézio de cá, porque isso é ponto médio dessa diagonal. E vai ser base média do trapézio maior aqui, porque esse também é ponto médio dessa outra diagonal. Tá? Agora, eu vou usar o fato do seguinte. Bom, eu posso calcular o tamanho dessa base média usando esse trapézio aqui, que eu conheço as duas bases. Se eu chamar aqui de Mzinho, sei lá, esse Mzinho vai ser igual a 3 mais 7 sobre 2. 3 mais 7 sobre 2 é 5. Tá? Mas o mesmo Mzinho vai ser X mais 2 sobre 2. Isso é 5. Tá? Resolvendo essa equação aqui, eu multiplico os dois lados por 2 e vou ter X mais 2 igual a 10. Portanto, X é igual a 8. Tá? E aí está resolvido o meu problema. Tá bom? Só que, lembra que eu resolvi o problema anterior e aí quando eu fui usar o resultado que eu tinha, eu tive problema de ter que mostrar as contas que ficaram escondidas por causa das operações numéricas que eu estava fazendo aqui. Então, o que eu posso fazer para deixar clara quais as operações que são feitas, que foram feitas aqui, o que eu posso fazer é resolver esse mesmo exercício. Isso vai ser útil em um monte de casos. Resolver o mesmo exercício e, no lugar de colocar número, colocar letras. Chamar esse tamanho de Azinho, esse daqui de Bzinho, esse daqui de Czinho e esse de Dzinho. Essa distância é Azinho, essa distância é Bzinho, essa distância é Dzinho, e esse daqui. E aí, que propriedade que eu quero deixar claro? Bom, se eu traçar essa diagonal e essa diagonal, o que eu percebi foi que esse trapézio e esse trapézio têm a mesma base média. ou seja, que eu posso calcular esse comprimento aqui fazendo B mais D sobre 2 ou fazendo A mais C sobre 2. Como está sendo dividido por 2 dos dois lados, eu posso multiplicar por 2 dos dois lados e aí eu vou ter que B mais D é igual a A mais C. E aí eu fico, como eu fiz com letras, eu fico com essa propriedade aí de paralelogramos que fala sobre as distâncias dos vértices até uma reta dada. A propriedade é bacana que eu vou poder usar aí em um monte de exercícios. Uma coisa legal também seria a gente ver quanto mede essa base média que é comum aos dois. Porque quando eu estava lá fazendo para triângulo, quando eu fiz o exercício para triângulo, a gente viu que a distância do baricentro até a reta que eu estava considerando era igual à média aritmética da distância dos vértices. Quando eu olhar para essa base média que eu estou dizendo que é comum aos dois, chama de M, na verdade eu estou pensando aqui no ponto de encontro das duas diagonais. Ou seja, eu tenho um paralelogramo aqui, eu conheço as distâncias de cada um dos vértices desse paralelogramo até uma reta dada e quero falar sobre o ponto de encontro das diagonais. Que vai ser na verdade o baricentro desse paralelogramo. Não vamos parar muito para falar disso, mas vai ser. E aí calcular essa distância, bom, a gente calculou na verdade duas vezes essa distância aqui. A gente viu que M era igual a B mais D sobre 2 e que o mesmo M era A mais C sobre 2. Foi assim que a gente chegou até aquela propriedade que a gente anunciou ali. Mas eu posso pensar uma outra maneira. Pensa bem, B mais D sobre 2 é o M. Então metade de B mais D sobre 2, ou seja, B mais D sobre 4, é metade de M. E metade de A mais C sobre 2, ou seja, A mais C sobre 4, também é metade de M. Nessa soma aqui, eu estou somando duas metades de M. Portanto, essa soma é igual a M. E por que fica bacana escrever desse jeito? porque agora o que eu tenho é exatamente A mais B mais C mais D sobre 4 igual a M. Ou seja, a distância do baricentro agora do trapézio, do paralelogramo até a reta dada, também é a média aritmética das distâncias dos vértices até aquela reta que eu estava considerando. Para a gente encerrar a nossa aula de hoje vamos ver uma propriedade muito bacana de quadriláteros de modo geral que é a seguinte. Se eu pegar um quadrilátero qualquer A, B, C, D como esse daqui e pegar os pontos médios dos lados desse quadrilátero vamos chamar de sei lá de M N P P Q Eu não estou dando nenhuma propriedade especial do quadrilátero ABCD. O quadrilátero ABCD não tem propriedade especial nenhuma. Tá bom? Mas uma coisa que é verdade é que M N P Q é um paralelogramo. Isso é um tanto surpreendente para alguns e pode ser usado para resolver o exercício. Então vamos ver porque isso aí é verdade. uma maneira bem fácil de a gente enxergar de por que isso é verdade é traçando uma das diagonais do quadrilátero original. Então eu vou traçar a diagonal DB Tá? Traçando aqui a diagonal DB deixa eu marcar mais aqui. e vou aproveitar lá o que a gente conhecia de base média mas não base média de trapézio base média de triângulo né? E quando você liga aqui os pontos médios de dois lados de um triângulo eu vou separar esse triângulo triângulo DCB ou BCD tá? e olhar aqui para esses dois lados eu estou ligando os pontos médios dos lados CD e BC tá? O que que eu sei que acontece quando eu ligo esses dois pontos? Eu sei que o segmento NP ele vai ser paralelo ao segmento ao lado DB e mede metade de DB tá? Então ó a propriedade é PN ou NP é paralelo a DB e NP mede metade de DB certo? Para esse lado aqui está tudo bem já agora eu faço a mesma coisa olho para o outro triângulo que é o triângulo ABD e aí olha só o que está acontecendo eu estou ligando aqui Q e M que são os pontos médios dos lados AB e AD como eu liguei os pontos médios dos lados AB e AD esse segmento QM ou MQ vai ser paralelo ao segmento DB e mede metade do segmento DB ou seja essa daqui era no triângulo 1 né B BCD no triângulo 2 que é o triângulo ABD eu vou ter que MQ é paralelo a DB e MQ mede metade de DB tá aí agora juntando as duas coisas que eu tenho aqui NP é paralelo a DB MQ também é paralelo a DB tá o paralelismo é transitivo ou seja se duas coisas são paralelas a uma terceira então elas são paralelas entre si ou seja NP é paralelo a MQ NP paralelo a MQ 1 além disso a medida de NP é metade de DB e a medida de MQ também é metade de DB se duas coisas são iguais a uma terceira então elas são iguais entre si e aí a segunda coisa que eu sei é que NP é igual a MQ tá e aí olha só essa é uma daquelas propriedades de paralelogramo que serve como definição se eu tenho dois lados paralelos de mesmo tamanho eu não preciso de nenhuma garantia mais eu já sei que isso se trata de um paralelogramo tá então essas duas coisas aqui me garantem que MN PQ é um paralelogramo tá bom e aí a gente fica com uma propriedade bem interessante que vale para quadriláteros quaisquer tá bom até a próxima tchau 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 tchau